Fala meu povo! Bizu do Ledu! Estamos de volta com mais uma live, a nossa live de quarta-feira, quarta-feira às sete e meia da noite, toda quarta-feira? Sim! Até quando, Ledu? Até o nosso Enem, até a semana anterior, na semana do dia 28 de novembro, lá onde fecha o ciclo, né, pro Enem, onde a gente vai tentar aí ajudar vocês com aquelas dicas, aquelas super dicas, aqueles bizus, né, que vão auxiliar você a ir para o Enem rumo ao meu, beleza? Então, já já a gente começa aí a nossa live, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre grandezas, grandezas proporcionais, direta, inversa, razão, proporção, porcentagem e falar um pouquinho de juros também, juros simples, juros compostos. Você vai ver aqui na nossa, na descrição do vídeo, nós temos aí a nossa listinha dos exercícios que a gente vai utilizar hoje, então, por favor, dá aquela, né, baixada aí no nosso YouTube e você consegue encontrar aí a descrição, tá lá, exercício, lista de exercícios sobre grandezas. Então, dá uma olhadinha aí, baixa essa lista que é muito importante para que você possa acompanhar a gente aí nessa live de hoje, beleza? Então, vamos começar aí falando sobre a parte de grandezas e iniciando a parte de razão, né? É muito importante essa definição do que é razão e o que é fração. Lembre-se, fração é uma parte do todo. Razão é uma comparação entre duas grandezas. Então, veja bem, toda vez que eu falo em razão, eu estou escrevendo no formato de uma fração, A sobre B. Porém, o A e o B, ele não é um em relação ao todo, e sim uma parte em relação a outra parte. Eu estou relacionando duas grandezas. E por isso é importante a gente saber a definição do que são esses elementos, o antecedente e o tal do consequente. Ah, Ledu, mas esse monte de nome é importante saber? É, porque às vezes no exercício isso aparece e aí você tem aí uma certa dificuldade, às vezes, para identificar o exercício, identificar o que fazer com ele, porque a gente não sabe teoria. Então, teoria é muito importante. Faz aquela anotaçãozinha aí e a gente vai continuar aí sempre com o destino a ficar cada vez mais. Fala, meu querido João. Beleza, cara? Seja bem-vindo aí à nossa live. John Campos, é ou não é? O grande Santista. Ah, garoto. Então, olha só. Quando a gente fala em proporção, qual que é a ideia? A gente está relacionando uma razão com outra razão. E quando essas razões, essa divisão entre os elementos me dá uma constante, eu digo que essas razões são proporcionais. Mas como é que eu vou descobrir isso, né? Ao invés de ficar fazendo divisão, porque nem sempre eu tenho os quatro elementos. Então, a gente vai fazer aquela regrinha básica do produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a gente tem aqui A vezes D, tem que ser igual a B vezes C. E isso vai ser sempre a nossa constante de proporcionalidade. Quando isso acontece, ou seja, quando eu tenho essa multiplicação e essa igualdade é válida, eu digo que isso aqui estabelece uma proporção. Isso me dá a ideia de regrinha de três. Ou seja, por que regrinha de três? Eu vou conhecer três elementos e o quarto elemento é o que eu estou buscando. Isso também me traz a ideia de quarta proporcional. Depois, se você quiser mais detalhes sobre isso, a gente tem uma aula específica no nosso canal e no YouTube sobre isso. Você procura lá que você vai ver que eu detalho bem a terceira proporcional, a quarta proporcional, a regrinha de três. Hoje, a ideia é dar uma relembrada no conceito para a gente trabalhar exercício. Meu foco aqui nessas lives vai ser exercício, exercício para você relembrar. Legal? E aí tem uma propriedade muito interessante dessa questão da razão e das proporções, que é a seguinte. A está para B, é uma razão. C está para B. Se isso aqui é uma proporção, vale também a soma dos de cima ser igual à divisão da soma pelo de baixo. Então, A sobre B. E eu tenho aqui C sobre D. A mais C e B mais D mantém a minha constante de proporcionalidade. Qual a vantagem disso? Eu tenho muitos exercícios que eu consigo resolver de forma muito prática. Então, vamos lá. Pensa bem. Pensa dois sócios que investiram. Um R$10.000 e o outro R$15.000. Num negócio qualquer. E aí, depois de um tempo, eles tiveram um lucro. E o lucro foi de R$50.000. A pergunta é, quanto que cada sócio vai receber? Bom, são dois sócios. Então, vou pegar R$50.000, vou dividir por dois. R$25.000 para cada um. Porém, essa divisão não é justa. Por quê? Porque teve um sócio que entrou com R$10.000. O outro entrou com R$15.000. Então, percebe que essa diferença entre eles, não é justo ser dividido em partes iguais. Alguém tem que receber mais. E quem pagou mais ou quem entrou com mais dinheiro, lógico, tem que receber. Então, isso aqui pode ser montado dessa forma. Vamos chamar de sócio A. E o sócio A tendo investido R$10.000. Então, A está para R$10.000. Estou fazendo uma relação entre grandeza, quanto cada um investiu e quanto cada um vai receber. O sócio B está para R$15.000. Assim como... Olha só que interessante. Por que isso aqui é interessante? Se eu somar os dois de cima, ou seja, quanto A e o B recebem juntos, eu posso relacionar isso aqui somando também os dois de baixo. E isso me dá a minha constante de proporcionalidade. Perceba que isso que eu montei foi só para você entender, mas dá para fazer de cabeça. Olha só. Quando eu falo em razão, eu estou relacionando R$10.000 para R$15.000. Ou seja, quanto que os dois juntos investiram? Um investiu R$10.000, o outro R$15.000. Os dois juntos investiram R$25.000. Legal. Se eles investiram R$25.000, então R$25.000 eu pego o meu todo e divido por ele. Que é o que vai acontecer exatamente aqui. Está vendo? O meu todo, não é o quanto eu vou? A mais B, R$50.000. Então, quando eu coloco aqui, A mais B, R$50.000. E divido isso por R$25.000, essa divisão que vai dar R$2.000. Ela é exatamente a minha constante de proporcionalidade. O que significa isso? Que o A para 10 é igual à minha constante de proporcionalidade. Ou seja, é igual a 2. Então, quanto que o A deve receber? 2 vezes 10. Ele deve receber R$20.000. Ah, entendi, Edu. Então, o B vai acontecer a mesma coisa. O B está para 15, assim como é igual a K. Então, é só pegar o 15 e multiplicar por 2. Isso dá R$30.000. Percebe que para eu verificar se eu acertei ou não, se eu somar esses dois valores que eles receberam, tem que dar quanto? R$50.000. Então, essa é a ideia inicial para a gente relembrar o que é razão, o que é proporção e um pouquinho dessa questão de grandeza. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Legal? Então, você que já pegou aí a nossa listinha com os exercícios, né? Vamos começar com o nosso exercício 1, que diz o seguinte, ó. Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20.000 folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela... Olha, ele vai me dar aqui a dica do que é densidade. A razão entre a massa de uma folha de papel por sua área é de 75 gramas por metro quadrado. Então, ele me deu aqui a densidade. Tudo bem? E ele disse que a área de uma folha de papel A4 é de 0,062 metro quadrado. Nas condições dadas, quantos quilogramas de papel rende, em média, esse pé de eucalipto? Então, isso aqui é um problema que a gente tem que pensar, que nós vamos ter que estruturar ele para resolver. Tá ok? Antes da gente resolver o primeiro, naquela linha que a gente vem conversando, olha para o segundo exercício. Perceba que o segundo exercício está dizendo o seguinte, ó. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, três equipes, alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe alfa realizou um percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 60 km por hora. A equipe beta percorreu a mesma trajetória em 90 minutos, só que a velocidade foi de 5 km por hora. E com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe gama concluiu o caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias percorridas pelas três equipes. E a ordem das distâncias percorridas alfa, beta e gama é? Então percebe que são duas questões que envolvem razão, que a gente vai relacionar duas grandezas, né? E que envolvem algumas continhas. E aí agora é uma questão de estratégia. As duas até que são bem simples de ser resolvidas. Qual eu resolvo primeiro, né? Observe que a primeira, eu vou trabalhar aí praticamente uma linha só. E a segunda, eu preciso fazer três relações para depois resolver. Então o interessante aqui é, eu acho que a primeira, ser feita de forma inicial. Tá ok? Então vamos lá. Boa noite, Rafa. Muito bem. Seja muito bem-vindo à nossa live. Muito obrigado. Ele diz o seguinte. Nós temos aqui no exercício 1, ele fala, ó. São 20 mil folhas de papel A4. Além disso, ele fala que a densidade, então ele me deu aqui, ó. A densidade é 75 gramas por metro quadrado. E ele me informa, inclusive, o que é densidade, ó. Densidade é a medida da razão. Então nós vamos trabalhar aqui uma razão. Uma razão entre quem? Entre, olha lá, ele fala, a massa, certo? E a área. Então isso é a razão que ele definiu para nós desse nosso exemplo. Além disso, ele quer saber o seguinte, ó. Eu sei que a área de uma folha é 0,062 metro quadrado. Isso aqui é a área de uma folha, certo? Aí vem a pergunta. Nessas condições, quantos quilogramas? Então ele está querendo saber a massa e ele quer saber a massa em quilograma. E agora, Edu, como é que a gente resolve esse exercício? Você percebe que, primeiro, o que a gente quer saber é esse cara aqui. Então eu tenho esse e tenho esse? É só fazer uma multiplicação simples, né, ó. Massa vai ser densidade vezes a área. Só que nós temos que tomar alguns cuidados aqui. Quais são? Primeiro, como eu quero calcular a massa, a massa está 75 gramas por metro quadrado. Eu vou até escrever aqui, ó, grama por metro quadrado para você entender o que vai acontecer. Vez a área. A área eu tenho, ó, ela é 0,062 metro quadrado, ok? Porém, isso aqui é a área de uma folha. Como eu coloquei 20 mil folhas, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 20 mil. Perceberam? Então, isso aqui é o cálculo da área. Apesar de eu ter a área, essa informação aqui me dá a área total, certo? Isso aqui é a área de uma folha a 4. Isso aqui é a quantidade de folhas. Então nós estamos pegando essa área. Dá até ideia de volume, né? Mas não é. Nós estamos pegando a área total de todas elas. E aí o resultado que eu vou achar aqui, percebe que metro quadrado com metro quadrado, ele se anula. Então a resposta que eu estou encontrando vai ser em grama, ó. Ok? E aí vem agora nossas dicas para nossas continhas aqui. Como a gente tem 75, o que é 0,062? É a mesma coisa que 62, dividido por, ó lá, uma, duas, três casas depois da vírgula. Isso aqui vezes 20 mil. Então qual é a vantagem de transformar isso nisso? É que eu posso já, ó, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. E aí eu vou ter aqui 20, que multiplica 62, que multiplica 75. Tá ok? Então agora essa continha aqui é simplesmente você fazer mesmo a multiplicação. Quanto que dá isso? Só que o resultado que nós vamos encontrar aqui, ele vai estar em grama. Só para a gente não perder muito tempo aqui, essa multiplicaçãozinha aqui vai dar 93 mil. Só que 93 mil gramas. Quando você olhar nas alternativas, você vai perceber que isso aqui não tem como resposta. Mas aí eu tenho aquela regrinha de 3. Eu sei que 1 quilograma vale 1.000 gramas. Se eu tenho aqui 93 mil gramas, então em quilograma é só multiplicar por, ou seja, dividir por 1.000. A nossa massa aqui vai ser 93 quilogramas. Perceberam? É um exercício que não é difícil. Não é difícil. Mas tem uma interpretaçãozinha de texto aí, bem interessante. E aí se eu não entender bem essa questão aqui inicial, daqui para baixo, fica um pouco mais complicado. Entendi isso, aí vira operacional e está aí uma questão resolvida. Beleza, moçada? O que nós temos ali? Chique? Beleza, então. Você que está chegando aí, deixa aquele like bacana aí, hein? Já começa a compartilhar. Vamos lá. Amigo ajuda amigo. Bizu ajuda bizu. Manda para todo mundo aí. Compartilhe para encher essa live aí. Colocar em torno de 10 pessoas. Tá bom? Vem comigo. Loucura, loucura. Então vamos fazer o nosso segundo exercício. Perceba que o segundo exercício, ele está dizendo o seguinte, nós temos aí uma relação entre tempo e velocidade. E aí nós temos que tomar alguns cuidados agora. Antes de mais nada, gostaria de lembrar para você que Deus, ele vê tudo. De onde saiu isso? Distância, velocidade e tempo. E o diabo vê também. Então o que significa isso? Distância é velocidade vezes tempo. Velocidade é distância sobre tempo. Tempo é distância sobre velocidade. Percebe que nos três casos aí que ele está pedindo, ele quer calcular qual é a distância percorrida. Então a distância percorrida pela equipe alfa vai ser o quê? A velocidade da equipe alfa vezes o tempo da equipe alfa. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa aqui agora. Percebe que a distância da equipe alfa vai ser a velocidade de alfa aqui, ele fala que é seis quilômetros por hora, beleza? E aí agora temos um problema, porque quando ele fala o tempo, o tempo está em noventa minutos. E aí eu tenho um problemão aqui, porque se eu multiplicar isso aqui direto, eu vou achar em quilômetro, em metro, em quilômetro, em hora, eu bagunçou o coreto. Percebe que aqui, para ficar a resposta em hora, esses dois tinham que estar iguais. E aí é só se lembrar daquela regrinha simples, uma hora equivale a sessenta minutos. Noventa minutos vai ser tantas horas, ou seja, é só eu pegar esse noventa e fazer um pequeno ajuste aqui, dividir por sessenta. Quando eu fizer isso, observe que eu transformei esse meu minuto em hora, e aí agora a resposta está em quilômetro, tá bom? Então a sacada do exercício é justamente você adaptar aqui e fazer com que agora não é mais noventa minutos, quando eu dividir por sessenta é hora. Então nós só temos que fazer continha aqui, nós vamos cortar zero com zero, cortar seis com seis. Ou seja, o que sobrou para nós aqui? Isso aqui é nove km. Vamos pegar agora a distância de beta, que vai ser a velocidade de beta, que ele chamou aqui de cinco, cinco km por hora. E o tempo que ele colocou aqui também é noventa. Então o que a gente vai fazer para ajustar? Nós vamos dividir isso aqui por sessenta. Aí nesse momento, eu transformei isso aqui em hora, então a resposta que eu vou encontrar vai estar em minutos. Percebe que eu vou fazer cinco vezes nove, dividido por seis. A gente pode dar uma simplificada aqui, ou seja, se eu dividir por três, isso aqui dá três. Se eu dividir por três, isso aqui dá dois. Então isso aqui já dá uma conta mais rápida, ó. Cinco vezes três dá quinze, e a metade de quinze eu consigo fazer de cabeça. Melhor do que cinco vezes nove, quarenta e cinco dividido por seis. Dá para fazer também, mas a conta é um pouquinho mais complicada. E aí eu vou agora achar da equipe gama. Da equipe gama eu vou ter a velocidade, que é seis e meio km por hora, e aí o tempo aqui, ele fala sessenta minutos. Então para fazer o ajuste, o que a gente faz? Divide por sessenta, porque daí eu tenho em hora. Bom, cortou, cortou, isso aqui vai me dar seis e meio. Então nós temos agora aqui as três medidas. Como as alternativas, elas estão do menor para o maior, então é só a gente olhar aqui, ó. Quem é o menor? O menor, então, agora é o nosso, a distância pela equipe gama. A gama menor que a beta, que é menor que a alfa. Então agora a gente só tem que ir lá e procurar qual que é a alternativa aqui. Ah, até eu tinha esquecido aqui da primeira, é a alternativa E. E aqui da segunda vai ser a alternativa A. Legal? Percebeu? Enem não é complicado. Enem é trabalhoso, chato, cansativo e muito, mas muito interpretativo na questão de texto. Então, de qualquer forma, eu quero agradecer muito por você estar aqui com a gente até agora. Muito obrigado mesmo. Nossa, você não tem a noção da alegria que eu tenho. Não importa a quantidade, sim, a pessoa que está do outro lado é porque quer. Muito obrigado. Deixo aqui para vocês aí, né, o meu carinho, toda a minha felicidade por você estar aqui. E semana que vem a gente está junto de novo, às quartas-feiras, às dezenove horas e trinta minutos. E aí eu vou preparar com muito carinho para vocês um novo assunto. Provavelmente deve ser funções, tá? Que é um assunto muito relevante também no Enem. Muito obrigado. Beijo no coração. E para você não ficar triste, bisu do ledu! Vem comigo no tchururururu! Tchau! Beijo! Valeu!